Estamos aqui andando na orla da Barra de São Miguel. Eu vou mostrar um pouco como é esse paraíso aqui no estado de Alagoas. Estamos no final da tarde, é proposital, a luz é deficitária, mas o visual vai compensar e é muito legal mesmo. Vocês vão perceber aqui, olha. Aqui, lá na frente, todo o litoral aqui da Barra de São Miguel é protegido por recintes. Isso que deixa uma piscina, mesmo como vocês estão percebendo agora, a maré é cheia. E lá na frente que a gente vai andar, a gente vai perceber ali, que ali na frente é o Vinga. Olha o pessoal ali, manda o banho. E lá na frente, a gente vai perceber que é o Vinga, o famoso Vinga. Onde pessoas do mundo inteiro vêm por fim dessa praia maravilhosa. Então é bom que alguém a gente pegar exatamente esse final do parque para analisar, para curtir aqui. Esse é mais um minuto para o Cineaste Aéber Trisboa 3 aqui na Pobrinha. Paragal do Mavetinho, delicioso. Com apoio do Instituto Carlos Gonçalves do Palenço Brasil. E claro, você também vai apoiar a gente que está em seu nome, em seu produto, em seu serviço, em sua empresa. Fiquem com o final da tarde da Barra de São Miguel e Vinga, aqui em Alagoas. Você ainda não veio. Vem, ok? Fiquem com o final da tarde da Barra de São Miguel e Vinga.